Nós vamos falar de um pesadelo que afeta 31 milhões de brasileiros, a enxaqueca. Essa dor de cabeça crônica que atinge principalmente pessoas entre 20 e 50 anos, é a sexta doença mais incapacitante do mundo. São dores que duram dias e que podem ter causa no sono, em distúrbios hormonais, alimentos ou cheiros fortes. Mas pesquisas mostram que há um gatilho mais poderoso da enxaqueca. Você vai descobrir qual é, agora, na reportagem da Elaine Cortes. É muito difícil que, pelo menos em um momento da vida, você não tenha sentido essa dor. Dor de cabeça é um dos sintomas médicos mais frequentes na população. As dores de cabeça ou cefaleias são divididas em dois grupos. Sendo as cefaleias primárias, as mais comuns, cerca de 98% de todas as cefaleias, que são dores de cabeça, que não provém de lesões secundárias no crânio, não provém de traumas, de alterações anatômicas, infecções, sangramentos, tumores e por aí vai. Já as secundárias, sim, compreendem esse grupo de pacientes que podem ter um diagnóstico mais perigoso por trás. A grande questão é que essa é uma dor, muitas vezes, banalizada. Basta um remedinho e ela fica para depois. Dificilmente leva alguém a uma consulta médica. É muito comum o paciente com dor de cabeça recorrer à farmácia para comprar os principais remédios que sempre funcionaram. Esse tipo de comportamento na sociedade até mesmo não é desencorajado, desde que o paciente saiba tratar corretamente, tendo um diagnóstico dessa doença adequadamente. Mas isso não quer dizer que nós não tenhamos problemas frequentes com esse tipo de atitude. Infelizmente, nós temos disponível nas farmácias uma ampla categoria de medicamentos que podem levar ao vício a esse remédio. E geralmente o nosso corpo entende esse comportamento vicioso e ele acaba gostando desse remédio. E ele acaba pedindo mais remédio, gerando mais dores de cabeça. Neste momento, os médicos fazem um alerta. A enxaqueca, o tipo mais incapacitante entre as dores de cabeça, está mais crônica do que nunca. Por muito tempo, os médicos vêm tentando entender como que funciona de forma geral uma enxaqueca. E até hoje isso não está completamente respondido. Antigamente acreditava-se que um vazinho dentro da cabeça se dilatava e se contraía, gerando os sintomas de uma enxaqueca na pessoa. Essa teoria já não é mais viável, nós já conhecemos um pouquinho mais. A enxaqueca, na verdade, é uma doença do neurônio sensitivo. Esses neurônios sensitivos, eles são exacerbadamente ativados e eles inervam muitas estruturas cranianas. Então, muitas estruturas que, inclusive, nós sentimos na dor, uma dor na cabeça de uma forma geral. Então, a enxaqueca, ela vem sendo cada vez mais compreendida. Ela é uma doença bem mais complexa do que se parece. Privação do sono, falta de água, questões alimentares, fatores hormonais e até mesmo a exposição a determinados cheiros muito fortes podem desencadear uma crise de enxaqueca. Mas, nos últimos meses, um motivo que está muito latente virou a causa mais preocupante. O estresse emocional. Se me perguntarem o quão importante é o estresse emocional para desencadear uma crise de enxaqueca ou uma dor de cabeça de uma forma geral, eu arrisco dizer que seria o principal fator de risco desencadeador nesses pacientes. É o caso de Thaís, que está na linha de frente no combate à Covid-19. Eu saio do serviço, mas eu fico com a cabeça lá, tanto nos pacientes que eu cuido, quanto no fato de poder ser a pessoa que vai trazer essa doença para os meus familiares, para dentro de casa. Isso faz realmente que a gente obtenha um nível de estresse maior, pode estar influenciando em muito nas crises e na intensidade delas. São dores intensas e frequentes que aumentaram muito no último ano. É uma dor em forma de pontada, que dependendo da intensidade, pode me causar tanto episódios de náusea como de vômito e também a hipersensibilidade à luz. Thaís é da área da saúde, mas ainda recorre aos conhecidos analgésicos. Melhor, a alegria, a gente acaba deixando de lado, mas seria muito importante a gente procurar um médico para que ele pudesse analisar, verificar um pouco melhor o que causou essa dor de cabeça. Pessoas com históricos familiares têm três vezes mais chances de sofrerem de enxaqueca. Mas os fatores externos, como o ambiente de insegurança, são ainda mais determinantes. Normalmente são crises que duram de 4 a 72 horas, em geral, de uma intensidade moderada a forte, em torno de 18% das mulheres e 6% dos homens apresentam enxaqueca. Ela é, portanto, três vezes mais comum em mulheres do que em homens. Isso é devido a alterações hormonais e características genéticas. O Zinete chegou ao extremo da dor depois de anos de sofrimento com a enxaqueca. Elas começaram na minha juventude, aos 17 anos, para acordecer com muitas dores de cabeça e no olho já, e eu mal consegui andar de tanta dor. E ali já fui tomando medicamento e procurando mais médicos, e foi cada vez assim, ela foi só aumentando. Pelo menos três vezes por semana, ela ficava num estado muito debilitado. Era uma dor muito forte, assim, que começava sempre lá da cabeça, e ela já vinha na região. E nos dá, doía o braço, já ia perdendo os movimentos. Eu já tinha que logo ser carregada pelos braços, pelo esposo, filhos, e botar no quarto escuro e dar medicamento, e ali eu ficava. O Zinete passou por uma cirurgia, procedimento ainda é pouco conhecido no Brasil. A cirurgia para enxaqueca corresponde a um conjunto de procedimentos voltados a tratar os nervos que dão sensibilidade para a região da cabeça e do pescoço. Ela passou a ser estudada a partir do ano de 2000, em Cleveland, nos Estados Unidos, pelo cirurgião plástico Dr. Bamangayron. Depois de relatos espontâneos de pacientes que haviam sido submetidos a um procedimento estético para a região da testa, e relataram que tinham melhorado as crises de enxaqueca. Dezenas de artigos científicos e pesquisas, depois disso, comprovaram que os nervos que dão sensibilidade para essas regiões da cabeça, eles podem sofrer pontos de compressão ao longo dos seus trajetos, semelhante ao que acontece em outras patologias de dor no corpo. E essa compressão em pessoas que têm genética para ter enxaqueca desencadeia toda a crise. A cirurgia consiste na descompressão dos nervos periféricos. São sete nervos importantes e um procedimento diferente para cada um deles. Todas as estruturas são afetadas por essa descompressão. Alguns tipos podem ser feitos com anestesia local. E, dependendo do caso, é necessário o uso da anestesia geral. Os trabalhos científicos mostram que em torno de 80% dos pacientes que são submetidos à cirurgia apresentam melhora dos quadros de no mínimo 50% na frequência, intensidade e duração das crises. Eu me sinto agora uma nova mulher. Nasci de novo. E agora eu posso aproveitar a minha família, curtir meus netos. É da vó! Uma outra prescrição para evitar de analgésicos repetidos aos centros cirúrgicos é encontrar uma maneira de prevenir o estresse ou, pelo menos, não deixar que ele domine. Neste momento desafiador que enfrentamos, cuidar das emoções é, literalmente, uma dor de cabeça a menos.